Olá, me chamo Ana Clara, sou graduanda de Letras Portuguesas do Brasil como Segunda Língua pela Universidade de Brasília e atualmente orientando a Juliana Soledade. Eu vou estar apresentando o meu projeto de iniciação científica da Idade Média à Contemporaneidade, os nomes de pessoa no português arcaico. Bom, a minha pesquisa se concentrou no campo linguístico da nomástica na área da antroponímia, que consiste basicamente no estudo dos nomes próprios de pessoa. A pesquisa teve como objetivo contribuir com o acervo do dicionário de nomes em uso no Brasil, ajudando a encontrar nomes que remetem à origem portuguesa da nossa antroponímia. Além disso, reconhecer elementos de uma língua mãe pode ajudar um povo na busca e na construção pela sua autoestima linguística. A metodologia do meu trabalho consistiu em quatro etapas. Primeiro, eu analisei os documentos notariais portugueses do século XII ao século XVI encontrados no Corpus Informatizado do Português Medieval e eu cataloguei esses nomes próprios de pessoas encontrados nos documentos. Depois, eu identifiquei a variante gráfica que estava em uso nos dias atuais no site do IBGE e, por fim, eu realizei uma pesquisa etimológica acerca desses nomes e também suas origens. Ao final de todas essas etapas, eu escrevi o artigo relacionando cada uma das etapas aos respectivos resultados. Durante a leitura dos documentos notariais, foram identificados 85 antropônimos, sendo eles 29,41% femininos, enquanto os outros 70,59% eram masculinos. É interessante se atentar esses dados porque ele nos leva a refletir sobre a influência patriarcal da época. Poucos nomes femininos apareciam nos documentos notariais porque poucas mulheres possuíam bens de grande valor naquele contexto. Dentro dos prenomes catalogados, foram encontrados nomes de origem cristã, celta, germânica, hebraicas, latinas, espanholas e gregas. Aqui eu trouxe dois exemplos das definições etimológicas que foram usadas como base. O dicionário etimológico utilizado foi o dicionário etimológico de nomes e sobrenomes de Rosário Farane Mansurguerius. Dos antropônimos masculinos encontrados nos documentos notariais, apenas 20% não está em uso nos dias atuais no Brasil. Aqui eu coloquei o recorte dos dados fornecidos pelo site do IBGE, onde eu encontrava se o nome estava em uso no Brasil nos dias atuais, e ainda fornecidas pelo próprio site do IBGE algumas variantes gráficas do nome em uso. Eu usei como exemplo o nome Domingos, que foi retratado no slide anterior sobre a pesquisa etimológica dos prenomes. Quanto aos antropônimos femininos, 52% dos encontrados estão em pleno uso no Brasil atualmente, enquanto os outros 48% caíram em desuso por terras brasileiras. Novamente, alguns recortes de dados do último censo, realizado em 2010. Usei o prenome feminino Beatriz, que obteve mais popularidade com a chegada dos anos 2000. O nome atualmente conta com sete variantes gráficas. Depois de analisar os dados, pode-se concluir que os prenomes usados atualmente no Brasil possuem forte influência germânica, cristã e latina. Além disso, os antropônimos usados no Brasil ainda remetem fortemente à colonização portuguesa. Entretanto, é de extrema importância que o povo reconheça e identifique a sua cultura, além de conhecer a origem dos elementos que compõem a sua língua materna. Eu ainda destaco a relevância do material para a preservação de elementos da língua, de possíveis variações diacrônicas e da valorização da antroponímia nacional. Por fim, eu agradeço a todas que me ajudaram no percurso da pesquisa, em especial aos meus colegas orientandos da Juliana Soledade, e agradeço também a mesma que abraçou meu interesse pela linguística histórica. Eu agradeço por fim a Universidade de Brasília, que com todos os seus defeitos e problemas tantas vezes apontados, continua sendo um dos poucos espaços no Brasil em que a educação e o conhecimento seguem existindo de uma maneira quase utópica. Meu muito obrigada.